Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Paulo Vieira do canal O Dono de Casa Top. Galera, estamos aqui na rua Jolie 461 na loja Esquina Tecidos. Uma das maiores lojas aqui do segmento, viu pessoal? Loja sensacional com preços incríveis, tá? Tem muita coisa boa aqui. Pessoal, deixa aí embaixo no comentário da onde você tá falando. Eu quero saber da onde você tá falando. Já deixa aí um like também, compartilha esse vídeo que eu tenho certeza que você vai adorar aqui o que a gente vai mostrar dessa loja, tá bom? Então vamos entrar, vamos conhecer a loja, porque tá sensacional. Vamos lá. Pessoal, se você chegou agora, estamos aqui na Esquina Tecidos aqui com o Rafa. Rafa, dá um oizinho, pessoal. Beleza, galera? Galera, olha só, a gente já mostrou muitas opções de tecidos aqui da Esquina Tecidos que fica aqui na rua Jolie 461, mas agora a gente vai falar sobre moda, né? Os tecidos aqui mais voltados à moda, tem muita coisa bacana aí. Que tecido que é esse aqui, Rafa? Olha só, bem brilhosão aqui. Esse daí é a malha lurex. Malha lurex, esse aqui? Isso, é um tecido bem bacana. Olha que legal, pessoal. Para fazer roupa aí. Vou pegar ele aqui, é muito diferente aqui. É um tecido que tem um elastano, né? Ele tem um pouco de elastano. Tem bastante elastano aqui, ele é bem flexível, ó. Bem bacana, bem brilhoso. Olha só que legal, pessoal. Sakura Off-White. Muito legal. E tem umas bolinhas aqui, né? Douradas. Bem legal. Tem esse aqui também. Bom, Rafa, já vamos falando aqui, esse tecido aqui o pessoal usa para fazer mais o que assim? Vestido de festa. Vestido de festa, né? Vestido de festa fica bem bacana. É bem claro assim, que você vê que é tipo algo bem especial, né? Bem brilhoso assim. Olha só, pessoal. O pessoal usa a criatividade, dá para fazer muita coisa. Dá para fazer de tudo, né? Enfim, dá para fazer de tudo. Mas o pessoal, olha aí, galera. Mas aí é mais usado aí para fazer vestido de festa, aqueles vestidos de formatura, de casamento, aqueles vestidos bem legais aí. E tem muitas cores aqui lindas, galera. Olha só quanta cor linda você encontra aqui, ó. Tem até um aqui, ó. Olha que legal. Um camuflado. Ó, tem até um camuflado aqui, galera. Olha que bonito. Bem legal, um camuflado brilhoso aí para você fazer vestido. Rafa, precinho. Vamos lá. Esse está a 75 o quilo. O quilo desse aqui. Isso, só que quando você fala 75, as pessoas até se assustam, né? Assustam. Mas é o quilo. O rendimento dele é 4 metros por quilo. 4 metros por quilo. Isso aqui rende mais ou menos. O método dele vai sair bem mais barato. Bem mais barato por metro, né? Isso, por metro. Tá, esse aqui, Rafa, você vende a partir de 1 quilo mesmo? Olha aí, pessoal. Esse aqui, o Rafa acabou de falar para a gente. Para cortar isso aqui para você, a partir de 1 quilinho já corta. Envio para o Brasil inteirinho a partir de R$200, tá? Ok, pessoal? A loja parcela aqui no cartão de crédito para você em até 7 vezes. E se você pagar no dinheiro ou Pix, tem desconto. Tem desconto, né, Rafa? Tem, tem desconto. Tem desconto aí para você, tá bom? Tem então muita opção aqui para você. Aí, Rafa. Só voltando aqui, lembrando que todos os tecidos que é por quilo, a gente corta a partir de 1 quilo. Certo? E que é de metro, a gente corta a partir de 2 metros. A partir de 2 metros. Isso. Bem legal. Aí, galera, olha só. E já ia puxando o Rafa para cá, ele pegou essa informação importantíssima para nós aqui. Esse aqui, Rafa, que tecido. Esse aqui está bem legal, hein? Esse daí é um tulezinho. Tule? É, o tule, ele está saindo 64,90 o quilo. 64,90 o quilo. Rendimento dele, Rafa? Esse está rendendo, em média, uns 7 metros. 7 metros? 7 metros. Está rendendo bastante. Bastante. É bastante opção mesmo, hein? De cores também e rende muito. Olha só. Esse daqui o pessoal faz os vestidos bacanas. Os lá também para fazer... Eles fazem um forro. Coloca o forro por fundo, no fim, por trás. Também tem uns assim, eu já vi assim, transparentinho. Fica bem legal mesmo, bem bonito. Fica bem chique. Fica chique, né? Fica. Tulezinho bem chique. E muita cor linda aqui, né, Rafa? Tem bastante cores dele. Esse aqui também é tule, Rafa? Não. É tule. Esse daqui é o... É o liso com elastano. Ele fica bem mais que o outro. Olha só, liso com elastano esse aqui, galera. Olha aí, galera. 49,90 o quilo. Tá bom? Não é por metro esse aqui. É por quilo. Tudo isso aqui que a gente acabou de falar. Tudo por quilo. É mais assim, é mais por quilo que a gente vende. Por quilo. Rendimento também, 7 metros esse aí, mais ou menos? Esse rende um pouco menos. Ele tá rendendo em média uns 6 metros. 6 metros. Mas é bastante coisa também, né, Rafa? Rende bastante. Olha só, pessoal. Mais opção aqui. Tule também? Também. Tem aqui renda arrastão. Olha que lindo esse. Bem legal. Branco. Vermelho aqui, ó. Preto. Bastante opções aí pra você, viu, pessoal? Tem vinho aqui, ó. Tem um vinho vermelho bem escuro aqui. Vinho azul. Ó, muito legal. Tem esse aqui. Ó, Rafa. Esse aqui. Esse aqui. Ah, esse daí é chique. Esse é chique. Esse é o paetê. Paetê? Isso. Esse paetê... Ele é usado bastante pra fazer vestido de festa. Quanto esse aqui, Rafa? Esse é 49,90 o metro. 49,90 o metro. Esse não é por quilo. Não, esse não é por quilo. Esse é metro. Ó, ele é fruta a cor, ó. Deixa eu puxar um aqui pra vocês verem. Olha como que ele é, ó. Ele é fruta a cor. Que legal. Que é vermelho, azul, amarelo, roxo. Várias corzinhas ali, né? Várias corzinhas. Deixa eu puxar outro. Olha que bacana, pessoal. Muita opção aqui, galera. Olha que lindo esse. Douradão. Bem bacana. Pessoal aí que trabalha com moda. Dá pra usar. É interessante, hein? Dá pra usar também. Não sei como é que vai funcionar a questão aí do carnaval também, mas os bloquinhos, se rolar um bloquinho, por que não, né, Rafa? Pessoal já tem comprado bastante pro carnaval. Já tem comprado, né, Rafa? Pra poder ir agora pro carnaval. Enfim, galera, dá pra você fazer o que você quiser, né? Dá pra você fazer o que você quiser aí. Tá ok? Aproveitar que tá mostrando o paetê, mostrar esse daqui, o neonzinho. Olha como ele é. Olha que lindo esse. Bacana. Ele também tem um... Esse é pequenininho, mas... É, esse é menorzinho. Menorzinho. Bem brilhoso também. Esse é um pouco mais em conta. Esse é R$29,90 o metro. Olha aí, galera. Que bonito que tá aqui também. R$29,90 o metro desse? R$29,90. O metro. O metro. Corta a partir de dois metros. A partir de dois metros aqui já começa a cortar, né? Isso. Tem aqui também malha metal. Malha metal? Esse aqui que se chama, Rafa? Ou malha metálica, como preferir. Olha aqui. Mas é bonito mesmo, hein, Rafa? Isso é bonito. Olha só isso, galera. O carnaval, esse daí... Ele parece um coulino, né? É. Bem legal. Fazer cropped. As moças fazem bastante cropped. Olha aí, galera. Bem legal. Quanto esse aqui, Rafa? Esse é R$69,90 o quilo. O quilo? O quilo. Rende quanto, mais ou menos, o quilo? Em média, três, três metros e meio. Três, três metros e meio aí pra você, tá bom? Eu vi que tem aqui. Isso aqui é couro, Rafa? É couro. Corinho, né? Isso, corinho. Esse aí é o couro ecológico. O couro ecológico. É. Olha aí, pessoal. Aqui você também encontra couro ecológico. Enfim, galera, muitas opções aí pra você de tecido, pra você fazer aí, tá? Essa parte aqui é mais específica aí, pra fazer aí uma roupa, pra fazer aí uma moda, tá ok? Mas tem muitas opções. Tem vários vídeos aqui, tudo segmentadinho. A gente falou sobre jacar, falamos sobre tricoline. Tem muita coisa. A gente vai continuar mostrando pra você, tá? Tá bem legal. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Mais opções aqui pra você, tá? Isso aqui é malha o que, Rafa? É malha suede. Malha suede, esse? Malha suede, galera. Olha só. Várias opções aqui de cores pra você. Vários tons aqui. Tá em degradê, marrom, vai ficando mais clarinho aqui, ó. Eu tenho várias opções. Roxo. Olha só. Esse já é escuba. Verde. Bonito isso aqui, né? Esse é. É escuba. É um pouquinho mais grossa. Escova suede. Escova suede é esse? É. Olha só. Várias cores aqui. Rafa, precinho disso aqui. Pessoal. Vamos lá. O escuba, ele tá saindo 44,90 kg. Certo. Com rendimento de média 2 metros. Ok. E a malha suede, ela tá saindo 61,90 kg. Certo. Com rendimento de 4 metros. 4 metros, esse aqui? Rende mais ou menos? As duas com 1,50 de largura. Ambas com 1,50 de largura. É justamente isso que eu ia perguntar. Olha só, galera. Deixa eu mostrar uma coisa aqui, ó. A malha suede, ela vai esticar mais, ó. A suede, ela é mais flexível, né? O pessoal faz aquelas camisetinhas. Olha só, galera. Bem legal mesmo. E a escuba, ela não vai esticar tanto. Ela já não estica tanto. Ela tem uma certa elasticidade aqui. Isso, mas não é tanto quanto a malha suede. Essa escuba, o pessoal faz mais casaco. Porque ela é até um pouquinho mais quente, né? Ela é quente. Olha só. É realmente, ela até parece de longe. Ela parece até um courinho, um couro, um negócio mais grosso. Bem legal mesmo. Bem legal mesmo. E esses aqui, Rafa? Aqui é a malha jacar. Jacar, já isso aqui? Isso, a malha jacar, que tá saindo no preço de R$ 43,90. R$ 43,90 esse aqui, galera. Olha só. Tudo por quilo aqui, né, Rafa? Essa parte aqui, tudo por quilo. Essa daqui tá rendendo, em média, uns 3 metros. 3 metros, mais ou menos? Galera, olha só. É muitas opções, tá? É muitas opções. E é por isso que você precisa entrar em contato aqui com a loja. Aqui é o 94781-9028. No cantinho da tela, vou deixar um QR Code pra você. Tá ok? Pra você só apontar a câmera do celular e falar aqui. Ou na descrição do vídeo também, um link pra você clicar lá e você falar aqui. Rafael, tá aqui pra atender você, tá bom? É só entrar em contato, eu quero falar com o Rafael. Ou vim aqui procurar o Rafael da loja, que ele é vendedor aqui da loja. Vai ajudar você aí a fazer o seu pedido, a sua compra. Vamos aqui pra malha crepe agora. Vamos lá. Todas essas aqui são tudo malha crepe. Tudo malha crepe isso aqui, Rafa? Isso. Malha crepe tá saindo num valor de R$ 36,90 o quilo. Rende mais ou menos quanto, Rafa? 3 metros. 3 metros. Tá muito bom o preço, hein? Lembrando... 3 metros, praticamente aí R$ 12,00, 11 e pouco metro aí. Lembrando que esse é o preço de varejo. Se você for atacadista e quiser comprar uma quantidade boa, a gente vai dar um descontinho aí pra você. Pagamento à vista. Pagamento à vista no Pix também dá um descontinho pra você, tá bom, pessoal? Ó, muita coisa linda aqui. Olha, Rafa, essa aqui é top, hein? Essa é top. Esse é o moletom, né? O moletom 3D. O moletomzinho 3D? Olha que top, galera. Olha que bacana que é esse tecido aqui. Tá, então... Tem bastante cores dele, né? Tem bastante cores, né, Rafa? Tem. Olha só, galera. Tem muita cor aqui desse moletom. 3D pra você e tá bem legal. Precinho, Rafa. Esse tá saindo R$ 39,90 o quilo. R$ 39,90? Isso. O quilo é um rendimento em média de 3 metros. Mais ou menos 3 metros, né? Esse aqui já é outro tecido, né? É, esse daqui é a malha acrépica. Malha acrépica que a gente acabou de falar ali. R$ 39,90 aqui rende mais ou menos 3 metros por um. Isso aqui é o... Moletom 3D. Ou então matela C. Ou matela C, né? Depende de quem chama, hein? Isso. Depende do lugar que a pessoa tiver. Que a pessoa tiver. Exato. Brasilzão gigante, né? Cada um fala uma coisinha. Bem legal, pessoal. Vamos continuar mostrando porque tá bem legal aqui. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Mais opções aqui de estampas pra você. Que tecido que é isso aqui, Rafa? Esse daí é um neoprêmio. Neoprêmio? Isso. Olha aí, galera. Isso aqui, ó. Liso já, pretinho, né? Branco aqui logo de cara que são os clássicos, né? Os que mais vende. Os que mais vende. O vinho também. Bem legal. Olha isso aqui. Quantas cores pra você. Muitas opções de cores aqui também. Rafa, vai lá. Vamos lá. Vamos explicar pro pessoal isso aqui. Qual que é a largura disso? Esse tem 1,50 de largura. 1,50 de largura. Tá saindo num valor de R$41,90 o quilo. Ok. E rende em média 2,20 metros. 2,20 metros o quilo dele. O quilo dele. O quilo dele. Mais ou menos 2,20 metros vai render aí pra você. Olha só. Esses aqui também. O tecido de poliéster com elastano. Com elastano. Ele tem bastante elastano também. Olha aí, galera. Mais opções aqui. Tem também estampadinho. Olha que lindo esse estampadinho. Esse aqui também, Rafa? Isso. O estampado é um pouco mais em conta. Sai no preço de R$29,90 o quilo. R$29,90 o quilo. E esse liso mesmo? Quanto, Rafa? O liso é R$41,90 o quilo. R$41,90 o quilo. Olha esse aqui estampadinho. R$29,90 o estampadinho, né, Rafa? Isso. R$29,90 o estampadinho pra você aí do Neoprene. Tá ok? Olha aí. Esse aqui também tem aqui os de oncinha, de tigre, enfim. Ó. Bem bonitinho aqui, ó. Florido. Os florais. Bem bacana mesmo. Tá, galera? Pessoal, tá em dúvida? Quer informação? Quer receber o catálogo? Aqui no WhatsApp da loja. Você consegue tudo isso, tá? O 94781-9028. A esquina tecido fica aqui na Rua Jolie 461, ok? Ela é uma esquina com a Rua Almirante Barroso. E tem muita coisa legal aqui. Tem muitas opções de tecidos, tá? Isso aqui foi só um pouquinho do que a gente tá mostrando aqui. Tem muito vídeo aqui no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.